Fazendo cara de pidona Cara de pidona Fazendo cara de pidona Então mãe Mas eu vou atrás de você Eu vou atrás de você Eu vou atrás de você Já tô atrás de você Agora quebra de pidona Agora samba de pidona Agora mexa de pidona Agora quebra de pidona Alô, carcacinha do pagode Que negócio aí? Eu não aguento Quando você mexe Meu corpo fica todo arrepiado Meu coração poupida sem mara Por essa amigona que só pensa em me provocar Mas eu não aguento Quando você mexe Meu corpo fica todo arrepiado Meu coração poupida sem parar Por essa amigona que só pensa em me provocar Quando você mexe assim Eu vou atrás de você Já tô atrás de você Mas fazendo cara de pidona Pidona Cara de pidona Pidona Cara de pidona Pidona Agora quebra de pidona Quebra de pidona Agora samba de pidona Samba de pidona Deixa de pidona Deixa de pidona Quebra de pidona Quebra de pidona Eu alento Quando você mexe Meu corpo fica todo arrepiado Meu coração confida sem parar Por essas meninas que só pensam em me provocar Quando você mexe assim Não mexe Eu vou atrás de você Eu vou atrás de você Eu vou atrás de você Fazendo cara de pitona Pitona Cara de pitona Pitona Fazendo cara de pitona Pitona Quebra, 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 quebra Quebra, quebra, quebra Veja, deixa, deixa Samba negona Veja, deixa, deixa Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra Fazendo cara de pitona Pitona 170 Vivendo Ele Com a cara de pidona Com a cara de pidona Alô, Piribamba!